Uma senhora idosa, elegante, bem vestida e penteada, estava de mudanças para uma casa de repouso, pois o marido com quem vivera por 70 anos morrera e ela ficara só. Depois de esperar pacientemente por duas horas na sala de visitas, ela ainda deu um lindo sorriso quando uma atendente veio dizer que seu quarto estava pronto. A caminho de sua nova morada, a atendente ia descrevendo o minúsculo quartinho, inclusive com as cortinas de chintes florido enfeitando as janelas. — Ah, eu adoro essas cortinas! — disse ela, com o entusiasmo de uma garotinha que acabou de ganhar um filhote de cachorrinho. — Mas a senhora ainda nem viu seu quarto? — Nem preciso ver! — respondeu ela. — Felicidade é algo que você decide por princípio, e eu já decidi que vou adorar. É uma decisão que tomo todo dia quando acordo. Sabe, eu tenho duas escolhas. Posso passar o dia inteiro na cama contando as dificuldades que tenho em certas partes do meu corpo que não funcionam bem, ou posso levantar da cama agradecendo pelas outras partes que me obedecem. Cada dia é um presente. Enquanto meus olhos abrirem, vou focalizá-los no novo dia, e também nas boas lembranças que eu guardei para essa época da vida. A velhice é como uma conta bancária. Você só retira daquilo que você guardou. E como você vê, eu ainda continuo guardando. Agora, se me permite, gostaria de lhe dar uma receita. Jogue fora todos os números não essenciais para a sua sobrevivência. Continue aprendendo. Aprenda mais sobre computador, artesanato, jardinagem, qualquer coisa. Não deixe seu cérebro despreocupado. Curta coisas simples. Ria sempre. Muito e alto. Ria até perder o fôlego. Lágrimas acontecem. Aguente. Sofra. E siga em frente. A única pessoa que acompanha você a vida toda é você mesma. Esteja viva enquanto você viver. Esteja sempre rodeada daquilo que você gosta. Pode ser família, animais, lembranças, músicas, plantas, um hobby, o que for. Seu lar é seu refúgio. Aproveite sua saúde. Se for boa, preserve-a. Se está instável, melhore-a. Se está abaixo desse nível, peça ajuda. Diga a quem você ama que você realmente a ama em todas as oportunidades. E lembre-se sempre de que a vida não é medida pelo número de vezes que você respirou, mas pelos momentos em que você perdeu o fôlego. De tanto rir, de surpresa, de êxtase, de felicidade. Simples assim. Gratidão sempre. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.